Agora quero que você me acompanhe. 12h50, vou direto para a redação. Samara Fagundes, no início da semana a gente deu a informação daquele tiroteio lá no condomínio de Itabaiana e depois a polícia divulgou que foi um homem chamado Galeguinho que atirou contra familiares. Foi aquela coisa toda. Tem informação sobre esse caso? Isso, Ricardo. Na verdade, ele quem disparou tiros contra os familiares, contra o próprio irmão. Isso aconteceu dentro de um condomínio lá no município de Itabaiana. Muitas pessoas estavam ali neste momento. A gente tem as imagens só para relembrar o caso. Isso aconteceu na última segunda-feira. E sim, um mandado de prisão foi expedido pela justiça ontem e na manhã de hoje a polícia foi cumprir este mandado. Vamos conferir as informações com o delegado Hilton Duarte. A gente foi dar cumprimento ao mandado de busca em desfavor do Carlito, conhecido como Galeguinho da Roupa. Consta contra ele o mandado de prisão e também o mandado de busca. O intuito era encontrar alguma coisa ilícita ou até mesmo uma arma de fogo utilizada no atentado da última segunda-feira. O Galeguinho não estava em casa, o Carlito não estava em casa e também não aprendemos nada de ilícito. A arma não foi encontrada, então a polícia continuou nas diligências no intuito de capturar o foragido. Tá, então a polícia continua essas diligências para encontrar e agora ele está foragido da justiça. Tchau. Tchau.